Categoria Petroleira A gente tem tomadas medidas cabíveis em relação a isso, de denúncia na polícia, de ações junto ao Ministério Público do Trabalho, só que os golpistas são muito mais ágeis do que todo o aparato que existe para tentar coibir a atuação deles. E o mais importante é trabalhar a conscientização. Então esse vídeo aqui hoje é um vídeo para dizer para vocês, a gente está colocando isso de forma cabal, que a gente não vai, nenhum dos advogados, nenhum dos assistentes do sindicato vai entrar em contato com vocês para pedir dinheiro, para liberar outros dinheiros. Então isso é o típico golpe. Esse é o recado que a gente queria dar e a gente reforça. Prestem atenção nos telefones e nos contatos do sindicato. O e-mail do sindicato é arroba sindipetro.org.br, não é outra extensão. Então fiquem atentos, não caiam em golpes e na dúvida façam contato com o sindicato, com os telefones oficiais e e-mail oficial do sindicato. E aguardem a resposta da entidade.